O horário de verão acontece em 10 estados, vai até o dia 16 de fevereiro de 2014. Para o sistema elétrico, a principal vantagem do horário de verão é permitir uma folga às condições de operação de usinas, linhas e subestações no período crítico do dia, entre 6 da tarde e 9 da noite. A redução da demanda máxima no sistema operado pela Copel no Paraná é estimada em 5%, ou cerca de 220 megawatts. Esta é a 39ª vez que o horário de verão vai ser adotado no país, há 29 anos de forma consecutiva. Então não esqueça, a meia-noite de sábado para domingo, os relógios devem ser adiantados em uma hora.